Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que hora você veja. Agora é boa tarde, são 1h30 da tarde de quarta-feira, dia 16 de setembro, e a gente está começando mais uma live de artes ao vivo. Essa live acontece a cada 15 dias, ela está sendo apresentada no contexto do canal Arte ao Vivo, que é um canal, que é um projeto de extensão, perdão, do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da UFRB. Então, a gente está aqui hoje retomando, fazendo mais uma vez uma live em torno ao tema da... Deixa eu ajeitar aqui, pegar o meu patrocinador informal, que é a Laia Gaiata. Nós estamos mais uma vez fazendo uma live em torno ao tema das artes ao vivo, que dá nome a esse canal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma série. A gente está começando hoje, na verdade, uma série, deixa eu colocar aqui o GC para vocês saberem, que se chama Desconstruindo o Espetáculo. Essa série é uma série de vários programas que serão apresentados a cada 15 dias. No semestre passado, a gente falou um pouco da história das artes ao vivo, falamos um pouco das teorias, da teoria, de uma possível teoria das artes ao vivo, que é uma ideia que estou tentando desenvolver, e que provavelmente no futuro vai se transformar num livro, seguindo até umas sugestões que alguns colegas me fizeram, alguns amigos me fizeram. Você já tem tantas lives e tal. Só para quem não sabe, esse canal Artes ao Vivo existe desde março desse ano, foi aberto por mim em março desse ano, e nessa playlist específica de artes ao vivo, que estou fazendo aqui hoje, você encontra uma série de outras lives em torno de... uma série de outros programas já, eu acho que já são mais de 30 e tantos programas, porque antigamente eu fazia eles de forma diferente, eu fazia só no Facebook, e depois eu subia para o YouTube, e eu, como fazia no Facebook, eu dava uns intervalos, porque eu fazia muito mais longo e tal. Com o tempo, eu fui aprendendo, e fui aprendendo que era possível fazer uma live longa de uma hora, uma hora e meia, que é mais ou menos o tempo que duram as lives atualmente, que duram essas lives atualmente, o cabelo está engraçado hoje. Bom, todos os dias, né? Mas, enfim, e aí eu fui modificando a forma. Na live de hoje, o que a gente vai fazer? Vai começar uma coisa. Na semana passada, como eu disse, na semana passada, eu fiz uma especial para falar de um fenômeno das artes ao vivo que eu considero importantíssimo no Brasil, que é o Teatro Oficina. Então, fiz um comentário sobre a estratégia que o Teatro Oficina inventou para sobreviver na pandemia das lives. Ele bolou uma live, que é o Bailado do Deus Motto, a partir de um texto que é do grande artista Flávio de Carvalho, do grande precursor da performance no Brasil. Aí eu quero aproveitar o ensejo para falar que a ideia de artes ao vivo não parte da ideia de substituir a noção de performance, nem de artes cênicas, nem de nada disso. Ela é uma outra proposição dentro disso, que tenta também colocar a performance num lugar que não seja nem das artes cênicas, nem das artes visuais, que é o principal campo de disputa da performance, por um lado. E, por outro lado, também tenta pensar as outras manifestações ao vivo nesse contexto, sobretudo agora, em que o que a gente não está podendo... Nossa, a garganta está falhando. O que a gente não está podendo é estar ao vivo, a gente não está podendo se encontrar, não está podendo vivenciar essa experiência da presença, da sociedade da presença, como eu falei no semestre passado, usando a ideia do Gumbrecht. No semestre passado, a série de lives de artes ao vivo, eu usei um livro do Hans-Uris Gumbrecht, de autora alemã, mas que anda sempre aqui no Brasil, que se chama Produção de Presença. Se vocês procurarem nas lives lá atrás, nas primeiras lives, vocês encontram até uma espécie de resenha que eu fiz desse livro e das ideias do Gumbrecht. E, a partir daí, eu comecei a pensar na diferença entre o que eles chamam de sociedades, organizações ou civilizações do sentido, que seriam aquelas que a gente mais genericamente chama de sociedade ocidental, de mundo ocidental. Estou falando isso hoje porque isso vai ser importante depois. E as sociedades que são baseadas na presença, ou nas quais a presença é absolutamente indispensável. Fazemos também um aviso agora aqui, que não tem nada a ver com o que estou falando, mas é que a gente está com uma obra aqui do lado e, provavelmente, de vez em quando vão aparecer alguns barulhos, algumas interferências aí. Infelizmente, a gente não está numa televisão no sentido tradicional. Talvez a gente esteja num novo tipo de televisão, mas, de qualquer maneira, não tem mais aquela situação que tem muito a ver com essa ideia de espetáculo. É até bom que isso aconteça, porque a gente pode discutir isso, de como se organiza essa ideia da espetacularização. Nesse contexto, você tem um outro tipo de situação sob vários aspectos. Você tem uma informalidade, você tem uma série de outras questões. Mas o nosso objetivo aqui não é ficar discutindo isso. A gente pode até um dia abrir para essa discussão ao final dessa série que vou fazer, da desconstrução do espetáculo, do que eu pretendo que seja, é uma pretensão, não sei se vou conseguir, mas pretendo propor uma estratégia de desconstrução, que é, evidentemente, conceitual, da noção de espetáculo. Até no seu sentido mais de senso comum, que as pessoas usam muito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje para começar. Também queria falar uma outra coisa, que essa live ia ser, originalmente, muito mais curta do que vai ser. Porque hoje começa o nosso semestre suplementar aqui na UFRB para a turma que eu vou dar aula. e nós não fazemos esses cursos, digamos, online, detesto esse termo, mas, enfim, nós não fazemos isso com lives abertas. Então, no nosso caso, a gente vai fazer com uma turma fechada, em que eu vou dar um curso, junto com os meus colegas, Mátia e Francesca, vamos dar um curso sobre antropologia da cena. mas, como o horário, essas coisas, a gente não tem controle totalmente, o horário acabou batendo com algumas lives, mas isso é totalmente contornado. Eu ia contornar fazendo uma live menor. Como não, hoje, houve um problema, a gente não conseguiu, problemas naturais do começo do semestre, a gente não conseguiu fazer a aula, então eu vou poder me estender mais um pouquinho hoje e fazer o que eu pretendia originalmente, que era apresentar para vocês uma linha do tempo do espetáculo e falar um pouquinho sobre o que eu entendo que seja isso. E explicar para vocês que isso aqui não é uma... Se eu estivesse nos anos 60, na época em que eu nasci, e estivesse lá no grupo de situacionistas do Gui Debord, eu iria estar aqui fazendo uma live anti-espetáculo, ia ter uma atitude anti-espetáculo. Entretanto, a própria situação minha aqui, eu tenho plena consciência disso, é, em certa medida, uma espetacularização de mim mesmo, muito embora muito fajuta, porque eu fico aqui tentando me corrigir, me copidescar diante da câmera. Eu acho que essas circunstâncias todas também modificam muito aquilo que a gente conhece já no sexo comum como espetáculo. Então, desconstruir o espetáculo, qual o propósito de fazer isso? Essa questão me surgiu, principalmente a questão das artes ao vivo também, como substituição dessa ideia que me parece restritiva e antiga de espetáculo, me surgiu, em grande medida, do convívio de, em termos teóricos, em termos de estudos da performance, eu posso dizer quase 20 anos de proximidade com essa questão, eu fui percebendo uma série de transformações que se processam em relação a essa ideia, porque você vai começando a historiar as ideias. Então, aqui também a gente está fazendo um pouco um trabalho meio Foucaultiano, de arqueologia, de genealogia, com essas ideias, tentando entender como é que isso se passa. E eu mesmo trabalho num curso que se chama Tecnologias do Espetáculo. Então, portanto, esse conteúdo que vou discorrer aqui agora foi apresentado originalmente como um curso, eu vou expandir, modificar ele aqui, mas ele foi apresentado como um curso originalmente para um componente que nós temos lá, que se chama História e Teoria das Artes do Espetáculo. E cuja finalidade não era a que eu diria, que eu imagino que a finalidade não seria aquela que eu acabei endereçando para o trabalho, que é fazer, que é o que efetivamente me interessa, que é fazer essa arqueologia da noção do espetáculo e propor a substituição, não talvez a substituição, mas colocar ela de lado e propor o entendimento desse conjunto diversificado de coisas que nós fazemos em presença como artes ao vivo, já que é inevitável a gente trabalhar com essa noção de arte. Na dúvida, eu optei por não questionar a própria noção de arte, porque isso ia entrar num outro debate muito mais longo, quer dizer, assumir a ideia de qualquer ação como essa, como uma produção artística, mas colocar um detalhe que é um modificador e que não está presente em todas as artes, que é esse ao vivo. Então, de certa forma, o que eu fiz de março até julho desse ano foi, e essas são as lives que vocês encontram aí, é tentar levantar um pouco o que era esse ao vivo. Internacionalmente, para nós, como é que nós, que somos uma sociedade que teve um grande influxo de civilizações que estavam subalternizadas e estão ainda na nossa sociedade, as civilizações dos ex-escravizados e dos índios, que são civilizações fundadas na presença, tiveram que enfrentar uma sociedade do sentido, do conceitual, e esse enfrentamento, a gente resulta um pouco desse enfrentamento. Mas, a minha opinião é que nós somos mais tendencialmente uma sociedade da presença, nós aqui no Brasil. Então, eu tentei apresentar argumentos nesse sentido durante o primeiro semestre. olha aí a obra acontecendo. Eu tentei apresentar argumentos nesse sentido no primeiro semestre, argumentos que tentavam apontar para esse universo das artes ao vivo, de como nós lidávamos com essa questão da presença e como nós elaboramos isso com base em discursos que só deixaram no estado de subalternidade a partir do modernismo, e ainda assim de forma problemática. E agora, o que eu vou tentar fazer é entender qual é a nossa relação, nós, no Brasil, e a cultura, de modo geral, qual é a relação que a gente tem com a questão do espetáculo. E por quê? Porque isso também é mais uma justificativa, e assim eu vou fechar as minhas justificativas. Quando a gente apresenta um projeto, a gente apresenta justificativas do projeto também. A outra justificativa é que nós usamos frequentemente no nosso cotidiano o termo espetáculo para designar aquilo que, por exemplo, na língua inglesa as pessoas usam o termo performance. Mas o meu incômodo não é que nós não usemos o termo performance. O meu incômodo é por que nós usamos o termo espetáculo sobretudo para designar a apresentação teatral? Aquilo que nós entendemos hoje como sendo teatro. Porque... E essa frase, o que nós entendemos hoje como sendo teatro, me levou a pensar qual era o entendimento dessa prática cênica em outros tempos. Qual era o entendimento de cena, qual era o entendimento de teatro e qual era o entendimento da própria noção de espetáculo. E aí, no que eu já pesquisei até agora, eu descobri, e é isso que eu vou tentar apresentar para vocês, que a noção de espetáculo é uma noção datada. É claro que isso seria inevitável chegar a essa conclusão. e ela aparece mais especificamente em determinada época que, curiosamente, está ligada à Revolução Industrial e, portanto, ao começo de uma modernidade que nós conhecemos. Não é tão curioso quando você percebe que, na verdade, o mundo que a gente está inserido é um mundo que, embora já seja designado como mundo pós-industrial, carrega consigo uma série de coisas, uma série de elementos do mundo industrial. Bom, dito isso tudo, eu acho que agora a gente já pode caminhar para uma explanação um pouco mais detalhada de algumas coisas. Então, como eu disse para vocês, a minha pretensão hoje era apresentar uma linha do tempo – um momentinho, só que estou tentando achar aqui o aplicativo, agora achei – apresentar uma linha do tempo do espetáculo. Deixa eu botar em tela cheia. Bom, deixa eu ver se está tudo certo. Aliás, eu queria pedir a vocês, quem estiver assistindo, que, por favor, me informem se, porventura, está tudo correndo perfeitamente. Eu sempre peço isso porque aqui no StreamYard eu não tenho acesso ao chat, eu não posso fazer mensagens, então, quem estiver assistindo, se tiver algum problema de áudio, de vídeo, alguma coisa estiver saindo errado, dá um toque aqui. Vamos lá. O que nós estamos vendo aí é uma linha do tempo totalmente arbitrária e que eu estou propondo essa linha do tempo sobretudo porque nós temos um hábito que ainda está muito entranhado em nós que é o hábito da observação não só do tempo linear, o tempo tido, denominado como tempo cronológico, mas também porque a gente tem esse costume ligado à nossa tradição colonial. Nós fomos formados por uma lógica europeia que divide o tempo dessa forma. Então, os compêndios acadêmicos, os compêndios escolares apresentam essa, fazem essa apresentação diacrônica do tempo, em que os momentos do tempo se dão em diálogos entre ocasiões diferentes do tempo, sempre numa sucessão linear do mais antigo para o mais moderno. Por que estou falando isso? Mas isso não é natural? De modo algum, isso é natural. isso é uma construção efetivamente, uma construção que foi produzida para dar esse resultado. É da mesma natureza de construção de uma outra coisa que eu costumo falar muito, seguindo, evidentemente, outros autores, que é a questão do nosso olhar, da perspectiva central. Um dia a gente pode falar sobre isso aqui, hoje não é o caso. Mas, de qualquer maneira, isso é uma construção do tempo. O tempo é entendido em outras civilizações por outros caminhos não lineares. aqui a gente está vendo, inclusive, ele como uma linha horizontal, reta e sucessiva de épocas diferentes. Eu, na verdade, só situei nessa apresentação somente aqui um tempo. Para as pessoas que não estão familiarizadas com isso, isso aqui é o cinco em números romanos, que é como você denomina os séculos. Então, o século quinto antes de Cristo é quando há uma espécie de consolidação da forma da tragodia, da tragédia, que vamos ver se tiver tempo a gente fala um pouquinho disso ainda hoje. Isso aí está de acordo com a formulação, digamos, mais ou menos definitiva que isso teve a partir de Aristóteles, da poética de Aristóteles onde isso foi apresentado. Então, a tragédia grega, a minha tese aqui que estou tentando sustentar, é que, na verdade, aquilo que nós conhecemos como teatro grego e que, na verdade, é um outro tipo de coisa, seria um ritual que é a tragodia, um ritual específico, talvez pudéssemos dizer, um conjunto de cerimônias específicas de caráter religioso que tem uma cosmologia, quer dizer, tem uma origem determinada, que hoje já tem uma vasta fortuna crítica sobre isso, de autores que discutem essa questão e, por ser um ritual, é alguma coisa que trabalha com uma compulsão que todos nós temos para aquilo que a gente costumeiramente chamaria de representação, mas que eu prefiro chamar de ação ou de atuação, talvez nem de atuação porque o atuar, o ator, o ator, o atuar, o actar, não é, não recobre exatamente isso, né? É mais uma vontade que nós temos enquanto animais com um neocórtex evoluído de produzir coisas que foram denominadas por vários termos, imitátil, mimesis, representação, etc. Não vou entrar nesse assunto agora, embora possa ser de uma complexidade grande a gente compreender essa, embora seja não, efetivamente é de uma complexidade muito grande isso, e requer a gente pensar um pouco sobre essa questão que não vai ser exatamente o foco da gente aqui, mas que certamente em algum momento a gente vai falar algumas vezes disso. importante assinalar também essa época, século V, V, a.C., porque é um momento de decadência de uma determinada civilização, é um momento em que essa civilização vai ser destronada e mesmo destroçada pelo invasor, e isso vai se transformar ao longo do tempo em uma outra coisa que vai desembocar e que tem como marco inicial justamente assim chamada Era Cristã, vai desembocar no que eu estou chamando aqui de espetáculo medieval. Então, na sequência do tempo, já na Era Cristã, você tem o, e eu botei entre aspas, espetáculo medieval, porque muito embora a gente tenha elementos daquilo que nós comumente ou costumeiramente chamamos de espetáculo, insisto, eu vou voltar a essa questão aqui, do que nós chamamos de espetáculo, mas embora nós tenhamos elementos disso que nós chamamos de espetáculo, ao mesmo tempo também há ali uma situação de negociação com o religioso que se dá em camadas diferentes e que começa por uma proximidade muito grande com o próprio ato religioso cristão, que vai aos poucos se desenhando para formar futuramente na Era Cristã a religião católica e o seu principal ato de reunião dos fiéis nessa religião que é a missa e, ou seja, o culto religioso master da religião católica e outras atividades e nessas outras atividades que se espraiam então uma série de coisas relacionadas com isso que depois vão ganhando ao longo de vários séculos vão ganhando uma certa autonomia e vão caracterizando algo que por analogia nós tendemos a chamar de teatro medieval mas que muito dificilmente seria parecido ou mesmo próximo daquilo que nós conhecemos como teatro hoje em dia. Nesse ponto eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que durante todo esse percurso temporal aqui até chegarmos ao romantismo no século XIX tudo que nós estamos vendo parece-se muito com aquilo que nós chamamos de teatro daí a gente tender a dar essa denominação mas efetivamente se a gente fosse arremessado numa máquina do tempo talvez a gente tivesse grandes dúvidas em denominar dessa forma não tanto por ser ou não ser pode ser que fosse para a época mas pelo que nós entendemos que seja teatro então em outras palavras eu também estou aqui adotando um ponto de vista radicalmente centrado no posicionamento do contemporâneo quer dizer eu entendo que o que nós conceituamos como alguma coisa e dizemos que aquilo é um determinado tipo artístico tem muito que ver ou diz muito mais a respeito do modo como nós entendemos o que é arte do que do modo como aquilo essencialmente pudesse ser ou seja eu já estou apresentando aqui uma divergência em relação a esse modelo porque esse modelo que vocês estão vendo aí que é linear que trabalha com linha do tempo ele pretende mostrar uma ideia evolutiva que culmina no contemporâneo e que vem de uma ideia de primitivo a gente vai ver isso inclusive nos autores que a gente vai mencionar aqui vem de uma ideia de um primitivo que vai evoluindo e vai se aperfeiçoando até chegar a uma forma que seria a forma plena daquela daquela criação artística a qual então deveríamos nós render tributo e manter-nos dentro daquilo por ser uma forma imutável e quiçá uma forma eterna que nunca se transformaria que nunca teria a possibilidade inclusive de desaparecer e ser substituída por outras formas a propósito disso eu queria dizer que essa esse tipo de situação de não podermos imaginar o fim de uma forma artística tem muito que ver com a nossa o nosso continente de observação né que é muito referenciado principalmente pelos séculos 19 e 20 entretanto mesmo no século 19 há inúmeras formas artísticas que desapareceram que já não são mais praticadas e que sequer são conhecidas né assim como a gente encontra na idade média uma série dessas formas né essas formas desaparecem e vão sendo substituídas por outras ou mesmo não vão sendo substituídas e desaparecem mesmo né pra falar com o Walter Benjamin né a história também é a história de grandes destruições né então muitas vezes também você tem essa situação de do desaparecimento de formas artísticas que não não conseguem sobreviver ao tempo até porque elas não encontram mais reverberação né mas eu não estou interessado aqui em falar disso agora necessariamente então vou retornar aqui a a apresentação pra prosseguir falando sobre a outro o outro período então o que eu estou me referindo nesse segundo quadrinho aí é obviamente a idade média e depois você tem o renascimento claro que com várias com muitas gradações até chegar ao renascimento né muitos autores dessa lógica periodistas costumam usar o termo humanismo e tal não vou entrar nessa questão mas enfim isso existe e aí no renascimento você tem o que eu chamo de primeiro grande modelo né do que nós consideramos como espetáculo né ou seja a primeira grande expertise né que abandona uma série de coisas produzidas na idade média e fixa outras né desnomadiza tira de uma circunstância de trabalho em que os artistas se movimentavam pra fixá-los em um determinado lugar e aí a partir daí esses artistas já começam a desenvolver certos modelos né de atuação é interessante observar que eu vou fazer aqui uma vou repetir uma observação do Bill Bryson que a gente vai falar dele mais adiante que é o biógrafo do Shakespeare contando como que se atuava na época do Shakespeare né e como era seria bastante estranho pra gente ver uma pessoa atuando na época do Shakespeare porque nos pareceriam todos os atores muito canastrões né muito sem capacidade né o código de atuação da época era um código de atuação muito diverso daquele que nós conhecemos naturalmente é depois a gente passa do do renascimento para o barroco né período que na verdade durante muito tempo não foi reconhecido artisticamente como tal como a gente sabe o barroco ingressou né numa periodização desse tipo muito recentemente já nos fins do século XIX e constitui-se já numa numa num tipo de estética que é reconhecida a partir dos referenciais que ela traz de antecipação de coisas que vão acontecer no mundo moderno então é de se pensar quantas outras coisas no futuro a gente ainda vai prestigiar em função do presente que a gente está vivendo se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida e quiser formulá-la repito mais uma vez eu não tenho eu não consigo postar comentários no no chat mas eu consigo receber os comentários de vocês e aí eu posso responder aqui então há uma outra detalhe também do barroco que eu acho interessante assinalar que é o período o barroco é o período justamente da colonização né nós nós temos o processo de ocupação das terras da América e de colonização transitando entre o renascimento e o barroco né mas a consolidação desse processo se dá principalmente no período barroco que é o período da contra-reforma também né então nós recebemos de chofre né nas sociedades que aqui antes existiam que eram como eu já disse antes sociedades da presença ou seja todas as sociedades indígenas todas as civilizações indígenas recebem de chofre não só aqui em toda América hispânica também o influxo da contra-reforma não poderia ser algo mais agressivo e destrutivo do que o que foi né quer dizer 300 anos de escravidão né é uma uma lógica social toda baseada no quanto você tem você é e assim por diante né quer dizer e baseada em valores absolutamente binários centrados numa leitura numa certa leitura da cristandade enfim uma série de aspectos né que compõem se compõem a partir daí e a partir daí que começa a nossa inserção enquanto nações nesse nessa linha de tempo aí né porque até então nós não somos vistos dentro dessa linha de tempo e entramos dentro dessa lógica aí pelo amor de Deus não é o que eu acho dentro dessa lógica aí linear nós entramos nela como subalternidade como civilizações que estão aprendendo a ser como os europeus né é aqui eu também coloquei barroco colonialismo e trauerspiel trauerspiel é como os alemães chamam o foi aqui traduzido no Brasil como drama barroco ou drama triste né ou história triste que é um pouco uma leitura que o barroco alemão fez da tragédia que também tem essa ideia do drama triste né e depois a gente vai falar disso mas no caso do barroco do trauerspiel em específico há um detalhe curioso é que ele retoma algumas coisas muito interessantes que vem da idade média e leva isso adiante depois aí você tem um período neoclássico né em que você tem a construção de um privilégio aristocrático em torno do espetáculo né o espetáculo como privilégio aristocrático como distinção exclusiva de uma determinada categoria social isso não é já tem uma pergunta que já vou responder cara então então a distinção é uma uma é uma uma configuração de produção artística entendimento da produção artística como algo exclusivo de uma determinada categoria social isso já estava no barroco né a gente encontra isso por exemplo no Velázquez né trabalhando para o rei e tudo mas isso ganha sobretudo no primeiro império napoleônico e tal ganha e já nos impérios anteriores nos 14 nos 15 até a revolução francesa a predomina ou seja em toda aristocracia e todo autoritarismo aristocrático da desse período neoclássico predomina a ideia do privilégio da arte como privilégio de poucos né aqui eu coloquei na nas duas imagens estão presentes a fachada neoclássica e o interior um tanto barroco um tanto neoclássico do teatro de ouro preto o teatro a casa da ópera de ouro preto existe uma razão para isso quando a gente chegar nesse tópico eu vou falar um pouquinho mais disso mas se vocês quiserem já saber alguma coisa sobre isso vocês podem consultar aqui mesmo no nas lives anteriores a série de são quatro pedaços né quatro partes né curtas sobre barroco que eu fiz quando eu estava falando de artes ao vivo né eu devo retomar algo disso aí já num outro tom aí já enfatizando a questão do espetáculo para responder a Carolina esses conceitos que eu trouxe de sociedade da presença não sou eu que defini não eu tinha falado talvez você tenha perdido esse pedaço que isso é uma ideia do Hans Uris Gumbrecht como eu disse eu não posso escrever aqui no chat senão eu escreveria para você o nome mas eu convido você a dar uma olhada nas lives dessa playlist rodar ela lá para as primeiras lives onde eu apresento as ideias do Hans Uris Gumbrecht num livro chamado produção de presença livro editado pela PUC do Rio de Janeiro com a editora esqueci o nome agora enfim mas é um livro que é fácil de achar viu Carolina não é difícil de achar é um livro chamado produção de presença mesmo o Gumbrecht nesse livro apresenta uma tese que é questionável certamente como todas as teses de que nós teríamos basicamente dois modelos sociais um baseado na presença e um baseado no sentido na produção de sentido produção de presença produção de sentido né essa live aqui por exemplo eu com essa com esse monte de livros aqui atrás e tudo estão muito mais na lógica uma cabeça falante aqui estão muito mais na lógica de uma sociedade do sentido do que da presença né nós estamos eu estava brincando que a gente está com uma presença interditada vamos dizer assim bom prosseguindo na linha do tempo então passar para a segunda a segunda linha né e no segundo slide a linha já fica bem mais próxima daquilo que nós conhecemos então agrupei nessa linha justamente aquilo que está bem próximo do que nós entendemos como espetáculo mas também corresponde a as proposições que ao longo do século XX vieram sendo feitas no sentido da ruptura com a noção de espetáculo então aí a gente está lá a gente vê lá espetáculo romântico sociedade do espetáculo e eu botei entre parênteses o nome Charles porque eu estou me referindo ao Christophe Charles sobre quem até eu fiz um comentário ontem numa outra live chamada cinco livros que eu faço de surpresa no Instagram tem uma que eu eu soltei ontem mesmo foi bem ontem mesmo que eu comentei esse livro do Christophe Charles que se chama é a gênese da sociedade do espetáculo né é e aí ele logo no início do livro ele esclarece por estar ciente desse termo ter sido consagrado pelo Guy Debord que ele não vai falar de sociedade de espetáculo no sentido do Guy Debord ele vai falar de sociedade de espetáculo num outro sentido ele faz uma análise sociológica do desenvolvimento do que ele chama de sociedades do espetáculo na verdade são as as principais capitais europeias né Paris Londres Viena e Berlim pelo menos na consideração dele que desenvolve um tipo de entretenimento específico né que é o que ele chama de sociedade de espetáculo que é e esse entretenimento específico com determinadas características é o teatro notem bem ele não está dizendo que o teatro foi inventado nessas capitais e nessa época ele está falando de um desdobramento de algo que já existia anteriormente mas que ganha a forma que nós conhecemos a partir dali é essa é uma das formulações que me fizeram pensar essa própria noção de espetáculo quer dizer uma das justificativas para a aparição desse termo espetáculo está em que ele se consagra principalmente a partir de uma matriz francesa muito embora a palavra spectacle exista em inglês e seja usada mas é principalmente espetáculo francês né que em que se desenvolve aliás em consonância com o tipo de sociedade que é a sociedade industrial francesa Paris a partir do século XIX como nós sabemos assume uma um papel de influenciadora da cultura europeia que só vai desaparecer ao longo do século XX né durante muitas décadas Paris foi vista como centro cultural da Europa né para onde convergiam todos os interesses né artísticos isso não cessou de acontecer com o começo do século XX tanto é que por exemplo em 1916 1916 quando terminou a segunda guerra a primeira guerra mundial perdão né os artistas todos saíram da Suíça onde estavam exilados e se mandaram para onde? principalmente para Paris alguns voltaram para os seus países de origem mas a maior parte tem um romeno nós conhecemos do movimento Dada que é o Tristante Sarrá por exemplo que nesse momento em vez de voltar para a Romênia se lascou para Paris né quer dizer Paris representou muito aquele lugar de onde saiam as grandes modas artísticas e de onde saem também as terminologias como essa do espetáculo né nesse sentido é um pouco o que o Charles apresenta aí né essa estratégia de entretenimento né o Charles vai apresentar como que foi formado foi transformada melhor dizendo foram transformadas as casas de espetáculo que existiam até então as casas de ópera como foi havendo a partir sobretudo da Revolução Francesa a popularização desses lugares que antes eram frequentados apenas pela aristocracia ou as quais apenas a aristocracia tinha acesso né como a sociedade burguesa reconstrói esses ambientes à luz das suas dos seus interesses como isso comparece na centralidade das das cidades junto com o desenvolvimento de uma outra coisa que não cabe aqui a gente avançar mas eu quero citar isso como curiosidade e vou voltar a isso quando eu falar do Charles né eu tenho aqui um livro que é a história dos restaurantes e na história dos restaurantes quando os restaurantes que eram restauradores para os viajantes se tornam fixos e se tornam famosos internacionalmente a palavra restaurante passa a circular pelo mundo justamente quando essas casas de comida né se instalam na sociedade industrial com a iluminação a gás e depois a iluminação elétrica e como complementos de uma outra indústria que é a indústria do espetáculo né então aí surge aquele componente que a gente conhece muito bem do ir ao teatro e depois jantar né que é tipicamente uma construção da então emergente sociedade burguesa com o passar dos anos diz o Charles esses teatros que antes são destinados a um público diversificado vão se se tornando cada vez mais exclusivos né lembrando sempre que exclusivo tem a ver com exclusão né então portanto eles vão excluindo cada vez mais o público vai ficando um público reduzido e especializadíssimo né naquela naquele formato né como sempre acontece com os frequentadores de uma determinada criação artística eles vão se especializando nesse formato e aí só os conhecedores do formato conseguem compreendê-lo depois a gente tem aí na sequência da linha do tempo o espetáculo moderno né os movimentos de vanguarda e aí uma espécie de contra-teatro que não é tão bem tão claro assim porque uma das linguagens que as vanguardas por vivo que pareça mais prezaram foi justamente o teatro mas elas prezaram no sentido da renovação desse teatro o que levou o teatro aos limites do que se conhecia como esse teatro descrito pelo Charles esse teatro burguês né então levando isso aos limites você acaba rompendo as paredes desse teatro tradicional e criando novas formas de configuração desse teatro o que levaria inevitavelmente a um questionamento da própria forma do teatro que acontece sobretudo dos anos 60 para diante e aí que a gente já chega na outra no outro tópico né só um último comentário sobre as vanguardas tá aí o na figurinha tá o 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 anterior, é importante também mencionar, é o único quadro em que não aparece uma situação cênica propriamente, porque a situação cênica é ditada pelo próprio romantismo, que foi uma ideologia estética também que via muito, girava muito em torno da singularidade do artista, é no romantismo que se consolida a noção de gênio relacionada ao mundo artístico, e essa figura solitária que está num promontório, no alto de uma montanha olhando uma paisagem coberta de neblina é uma figura tipicamente romântica, esse é um quadro do Caspar David Friedrich, pintor alemão, diga-se passagem, um dos preferidos de Adolf Hitler, o que de certo modo, retrospectivamente tem a dizer sobre o que tipo de apropriações o romantismo sofreu, e como ele foi levado para várias direções, mas essa figura solitária aí representa um pouco esse avanço, avanço não seria a palavra, esse gesto intempestivo romântico, que está muito presente no teatro romântico, e que faz parte também desse contexto de produção que o Charles desenvolve no livro dele. Bom, depois de falar voltando às vanguardas, depois de falar das vanguardas, e portanto uma ruptura que se dá na primeira metade do século XX, o primeiro quadrinho aí é século XIX ainda, e depois a gente já está no começo do século XX, talvez algumas pessoas estranhem eu ter dado uma pulada nos realistas, nos Stanislavski, na construção do teatro psicológico e tal, mas é porque eu pretendo falar disso tudo ainda em referência à construção do espetáculo burguês que o Charles descreve, porque no livro dele ele vai falando sobre essa progressiva especialização que eu mencionei ainda agora, dos espectadores do teatro, prefiro dizer, do espetáculo do século XIX, da sociedade do espetáculo, esses espectadores vão cada vez ficando mais sofisticados exigindo um tipo de abordagem que vai ser aquela justamente que, curiosamente, num país não tão centrado na Europa como a Rússia, o Stanislavski vai desenvolver e que vai legar ao século XX uma ideia de atuação no teatro e depois disso vai ser levado para o cinema e para a televisão que vai ser perene e contra a qual de certa forma já se rebela essa outra atuação que vocês estão vendo aí das vanguardas, o que vai efetivamente produzir ao final uma ruptura que tem muito que ver com a palavra performance quando ela é deslocada da descrição de um desempenho competente sobre a partir de um saber que você tem que você consegue mostrar para os outros ela vai ser deslocada para uma visão irônica disso é justamente no contexto do espetáculo e antiespetáculo que eu estou colocando aí do Guy Debord ou seja, nos anos 60 que vão aparecer o happening depois a performance e portanto vai haver uma espécie de tremor fundamental na lógica do espetáculo até então primeiro pelo questionamento da noção de espetáculo a partir de Guy Debord quer dizer ele de certa forma nos dizendo o espetáculo foi assimilado a lógica do grande capital e a lógica do espetáculo por um lado e portanto do espectador passivo e por outro lado vão começar a aparecer as práticas artísticas dentro e fora do teatro buscando um espectador não passivo um espectador não 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 submisso a uma informação que ele recebe simplesmente mas o espectador que depois vai ser chamado vocês já estão vendo aí no último item vai ser chamado por Hansel de espectador emancipado nesse último item que é o pós-dramático que eu vou chamar de crise definitiva do espetáculo aí a gente já entra nos questionamentos que Hans Tisleman vai fazer a partir do seu grande mestre Peter Zondes que faz a toda a discussão sobre teatro moderno a compreensão do teatro moderno ele vai fazer o primeiro grande questionamento ao teatro moderno numa perspectiva que poderia ser chamada de pós-moderna se não fosse na verdade a denominação que o próprio Lehmann propõe de pós-dramático a tese do Lehmann é que é o drama a estrutura do drama que está em crise nesse momento eu não pretendo tanto falar aqui da questão de se é uma se há ou não há uma crise do drama é um debate muito longo é uma questão do teatro provavelmente mas muito embora o tempo todo venha falando de teatro aqui o meu interesse aqui é falar do espetáculo eu falo muito estou falando de teatro porque é das artes aquela que mais a gente não fala por exemplo a gente não tem o costume que tem os americanos de se referir a uma exposição como espetáculo os americanos muitas vezes chamam uma exposição de show aquilo que a gente usa aqui para designar um espetáculo musical né então a gente usa muito no Brasil o termo espetáculo quando você fala assim vou assistir um espetáculo o que você pensa? vou assistir uma peça de teatro né quando você fala que vai assistir a um espetáculo musical geralmente se você se você fala espetáculo musical as pessoas pensam que é um musical no teatro quando você fala show aí é que você entende ah vou assistir um show na concha acústica né e aí é um show né então a gente tem essas denominações do senso comum mas que não são ao contrário do que se pensa inocentes elas têm um sentido o meu interesse é justamente pensar esse sentido e tentar pensar o que nós vamos pensar sobre ações em presença daqui por diante no século XXI sobretudo agora né quer dizer o interesse de toda essa pesquisa agora voltando para a justificativa do problema né é pensar o que que é essa história de ação para nós civilização a meu ver da presença né no século XXI né já que nós estivemos nós fomos atravessados como um mundo todo por essa suspensão da presença né e portanto nós estamos numa situação em que não é mais possível pensarmos os termos com os termos que pensávamos todas essas categorias presença espetáculo tudo isso está sendo remexido e evidentemente que o remexer disso também nos coloca questões para nós enquanto pessoas que produzimos mais do que porque assim numa sociedade europeia muitas vezes a ocasião de uma relação de presença se dá muito mediada por fatores sociais construídos de forma muito categórica né eu eu explico isso de uma forma um pouco mais simples quando você vai assistir por exemplo uma ópera ou um concerto na Europa isso é um ritual que tem regras próprias e que você inclusive percebe quem não é acostumado a essas regras próprias quando você vai assistir né o tipo de relação que as pessoas tem com isso é muito autoritário é muito impositivo é um tipo de ritual quase que tem laivos de religiosidade tem um certo grau de constrangimento você é muito bacana você ir ver uma orquestra na Filarmônica de Berlim mas tem um ritual também para estar ali e olha que a Filarmônica é bem mais relaxada que outros lugares né então antigamente isso era pior né você tinha um certo modo de vestir eu posso exemplificar isso também de outra maneira dizendo que até a época que Flávio de Carvalho entrou de Saiote e Lusa Bufante fazendo a experiência número 3 nos cinemas do centro da cidade de São Paulo nessa época os homens só podiam entrar no cinema de terno e gravata né então toda época tem suas ritualizações evidentemente né mas a gente construiu nesse rincão do mundo chamado Brasil algumas relações com isso que são de natureza um pouco diferente e a gente tem a meu ver uma certa facilidade em criar outras situações de presença que não são aquelas costumeiramente presentes desculpem o trocadilho infame nas sociedades europeias né isso a gente constata instintivamente né de modo que sendo assim é e dito isso eu quero passar para uma segunda uma segunda parte do que eu quero falar aqui que é pegar com vocês alguns conceitos é sobre essa questão né da do espetáculo é buscar alguns desses conceitos em alguns lugares específicos então eu estou aqui por exemplo com o dicionário de teatro do Patrícia Paviz eu peguei uma obra bem canônica o dicionário do teatro do Patrícia Paviz está publicado pela perspectiva como nós sabemos é um tem foi renovado mais recentemente eu tenho edição mais antiga mas é um dos guias para você entender seria em tese um dos guias para você entender algumas dessas categorias e aí quando a gente vai buscar o termo espetáculo a gente encontra umas coisas curiosas né a gente vê por exemplo que ele define espetáculo de uma forma muito abrangente ele diz assim é espetáculo tudo o que se oferece ao olhar né ele se resguarda da possibilidade de ser acusado de de se imaginar que ele é é teria uma simpatia pela ideia de uma forma específica de teatro então ele diz tudo o que se oferece ao olhar é espetáculo o espetáculo é a categoria universal sobre as espécies pela qual o mundo é visto isso é Roland Barthes 1975 eu não fui ver né na bibliografia mas é fácil verificar aqui que livro é esse que o Roland Barthes em que o Roland Barthes menciona isso curioso porque parece uma uma estratégia do próprio Pavice né pegar alguém que é contemporâneo do Guy Debord né e que tem respeitabilidade no mundo é intelectual né tá aqui vamos ver a data que ele é 1975 1975 é o livro Roland Barthes por Roland Barthes né Roland Barthes então diria que o espetáculo é a categoria universal sobre as espécies pela qual o mundo é visto né então pelo menos a partir dessa citação aqui que teria que ser vista no contexto naturalmente né há uma tendência de todos os autores a quando citar deslocar também toda citação deslocamento também né mas de qualquer forma é a dar crédito pelo que a gente está lendo aqui o Roland Barthes entende que o espetáculo tem um grau de universalidade né esse termo genérico aplica-se a parte visível da peça aqui é que o 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 reparei eu falei começa a trair e não a atrair começa a trair a sua o seu interesse em entender ou em justificar o termo espetáculo como denominação de teatro vejam só esse termo genérico aplica-se a parte visível da peça aí ele põe entre parênteses representação a todas as formas de artes da representação e aí ele põe entre parênteses dança ópera cinema mímica circo etc então cinema também compareceria dentro dessa noção de espetáculo e a outras atividades que implicam a participação do público esportes ritos cultos interações sociais em suma a todas as agora que vem um detalhe que eu quero chamar a atenção cultural performances das quais se ocupa a etnocenologia bom e aí a gente tem um problema porque ele quando você percorre o resto do do dicionário inteiro muitas vezes ele se preocupa em falar disso porque isso é um marco né que é um marco diferenciador então ele se sente obrigado a dialogar com isso cultural performance são performances culturais que seriam segundo ele aquelas das quais se ocupa a etnocenologia eu acredito que a etnocenologia certamente se ocupa das performances culturais mas os estudos da performance também como não é do interesse do Patrícia Pavista como nós veremos mais adiante né substituir ou se afastar da noção do espetáculo para entender um outro lugar possível para a performance ou para os estudos da performance então ele tenta trazer tudo para dentro dessa concepção dele então ele reparem que ele cria uma equivalência aplicar para a aplicação de espetáculo para se designar peças danças óperas cinema mímica etc e diz que espetáculo é aquilo que outros chamarão de cultural performance quando você lê isso aí você vai procurar bom então tem algum momento em que ele vai falar de cultural performance de fato aí ele abre vários tópicos no tópico quinto ele fala cultural performance falta a língua francesa que é a língua que ele está escrevendo e a portuguesa aí é posto pelo tradutor uma palavra para traduzir a noção muito genérica que ultrapassa em muito o teatro de performance que às vezes é expressa na falta de termo melhor por espetáculo palavra que tende a designar toda a manifestação visual do sentido espetáculo do mundo eu mesmo muitas vezes é me referi a espetáculo como adjetivo aquilo ali é espetacular é um espetáculo aquilo que eu vi era muito bacana porque tem um sentido positivado é para nós a noção do espetáculo também tem aquilo que os na língua inglesa se usa o termo para aquilo que na língua inglesa se designa pelo termo achievement é uma coisa que você é uma conquista uma conquista de qualidade nós nos acostumamos tanto a essa relação entre espetáculo e conquista e qualidade que a gente vê sempre muito positivada é curioso que uma na esquerda brasileira que não desconhece o questionamento da sociedade de espetáculo de Gui Debord haja no entanto o uso até hoje bastante natural do termo espetáculo inclusive pelos próprios criadores você vê todo mundo outro dia eu estava vendo o Zé Celso falando o espetáculo que nós apresentamos um termo de uso corrente não houve no Brasil um questionamento portanto muito profundo desse termo que como nós estamos vendo aqui é muito próximo da língua francesa e é evidentemente isso significa que nós temos uma formação cultural que tem muito uma influência muito forte do francês e de fato hoje quase ninguém sabe disso está desaparecendo essa percepção mas no Brasil dos anos 20 30 40 todo mundo perceberia isso até mesmo quando eu entrei na faculdade no final dos anos 70 começo dos anos 80 ainda se falava dessa tradição francesa no Brasil a tradição francesa no Brasil foi inaugurada aqui de forma mais cabal e como política de Estado a partir da transferência do reino de Portugal para o Brasil no começo do século XIX e que aí houve a tal famosa missão francesa que veio para cá porque o modelo efetivamente já nesse momento é o modelo francês e portanto nós nos acostumamos com isso é um dado de curiosidade apenas para acrescentar esse meu argumento dizer a vocês que isso apareceu até na minissérie Um Só Coração que aparecia lá o Santos Dumont o Santos Dumont é um cara que viveu na França há muito tempo e aí a construção do personagem feita muito bem pelo ator cujo nome não vou lembrar agora daqui a pouco eu lembro mas a construção do personagem que ele faz para fazer o Santos Dumont é um ator que eu até gosto bastante é uma construção em que ele valoriza esses cacuetes e aí como nem todo mundo na novela aparece dessa forma o personagem dele aparece o tempo todo entremeando palavras em francês na verdade isso era hábito na aristocracia brasileira e até mesmo em certa burguesia brasileira o hábito de falar palavras em francês no meio do que se falava isso revelava na época se entendia que isso era uma demonstração de erudição enfim de refinamento melhor dizendo e aí a gente tinha portanto na formação da própria burguesia brasileira e da aristocracia brasileira houve essa tendência durante muito tempo de considerar o francês como determinante de um certo refinamento cultural e isso permaneceu certamente nas artes de tal modo de tal modo que quando a gente lê um autor como Patrícia Pavi não à toa o autor que a gente sempre consulta quando se trata que está consolidado aqui como um historiador do teatro e tudo mais a gente está nas bibliografias aí a gente vai encontrar esse tipo de formulação mas é engraçado que antes disso dois tópicos antes ele vai falar das razões ele abre um tópico para falar das razões da preferência do espetáculo e aí o espetáculo está entre aspas e portanto é razões da preferência dessa terminologia e ele vai dizer assim o frequente emprego de espetáculo principalmente no lugar de peça não se explica somente por um fenômeno de moda mas por razões mais profundas e reveladoras de nossa concepção atual da atividade teatral e eu aí converjo com ele completamente efetivamente a nossa concepção ou a concepção vigente hegemônica do que seria atividade teatral está totalmente tomada por essa denominação tudo é significativo texto cena e local do teatro e da sala entretanto antes ele não tinha falado somente de teatro para falar em termos de gêneros específicos ele tinha falado de dança ópera, cinema o mínimo que é circo e ainda esportes, ritos cultos e interações sociais nós somos uma sociedade de espetáculo porque nós passamos inclusive pela experiência fascista que é da espetacularização da política ou a estetização da política como dizia o Walter Benjamin advertindo no famoso texto a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica para o fato de que a gente ao invés de estetizar a política que a gente tinha que politizar a estética então o fascismo estetizou a política de tal forma que as aparições públicas dos líderes fascistas se constituíam num grande espetáculo de massas então nesse grande espetáculo de massas efetivamente tudo é significativo texto cena local não necessariamente um teatro mas ele aqui fala do teatro e da sala ou seja o que eu quero dizer com isso é que o Pavis trai o tempo todo novamente eu quero usar o verbo trair ele trai a preferência que ele tem por apontar uma linha de continuidade entre a noção de espetáculo e a noção de teatro e essa linha de continuidade entre uma coisa e outra é aquela que nós adotamos no senso comum então todas as vezes que nós usamos no senso comum vou assistir a um espetáculo querendo se referir a teatro ou aquele espetáculo que eu fiz ou que outros fizeram a gente está repetindo esse tipo de raciocínio o espetáculo não se isola mas numa arte cênica ele invade a sala e a cidade ultrapassa seu quadro na frase seguinte ele se dá conta de que ele está limitando a sala então ele afirma categoricamente tudo é significativo texto, cena e local do teatro e da sala e na frase seguinte ele diz o espetáculo não se isola mais em uma área cênica ele invade a sala e a cidade eu acho um mecanismo muito interessante ultrapassa seu quadro porque o quadro é uma palavra que está dicionarizada aqui também a palavra que tem um asterisco que está dicionarizada por ele e o quadro refere-se novamente ao quadro cênico todos os meios são bons para a colocação em teatro voltou para o teatro discurso atuação recursos técnicos novos há quem diga que isso é aquilo que se chama teatralização ele também dicionariza essa palavra o teatro abandona a sua exigência de forma para apoderar se todos os meios de expressão que possam servir bom todas as linguagens artísticas fazem isso na verdade isso é uma constatação do século XX em que a maior parte das formas artísticas primeiro buscou a sua essencialidade a sua suposta essencialidade seu eidos que é o primeiro esforço do pensamento moderno em arte e depois a busca justamente daquilo que é a fronteira não se procura mais produzir uma ilusão mascarando-se os processos de sua fabricação claro Pavis não vai ser bobo de querer fazer-nos crer que ele ainda acredita que nós estamos já desde Brecht nós não estamos trabalhando com uma ideia de ilusão mas até com a ruptura dessa ilusão integra-se esse processo à representação sublinhando o aspecto sensível e sensual do jogo teatral sem preocupar-se com a significação então ele dá aqui o espaço para as formas artísticas que não estão interessadas em dizer alguma coisa especificamente não estão interessadas portanto no protocolo da representação realista da tradição realista então ali não está uma cena acontecendo uma cena imaginária que está acontecendo uma imitação diante dos meus olhos mas ali está uma construção cênica que também visa a admiração dessa construção ao sensual do jogo teatral daí que o termo jogo teatral torna-se um termo bastante usado tem mais coisas que eu poderia falar aqui depois eu vou voltar a essa a essa questão porque eu vou voltar quando eu falar por exemplo de drama vou falar aqui da dramaturgia da questão da dramaturgia e agora é o carro de som vou falar da questão da dramaturgia quando eu estiver falando do pós-dramático aí a gente volta a essa questão aqui aos problemas da dramaturgia como ele apresenta aqui a gente ainda vai voltar a questão da etnocenologia também mais adiante a gente vai voltar a questão do happening eu estou vendo aqui algumas coisas que eu marquei a questão da própria performance o entendimento que ele faz de performance e a questões como a do dos formatos teatrais que incluem o teatro de arena que ele descreve como sendo em francês teatro en ron em inglês theater in the round arena theater room theater em alemão arena bühne também em alemão ou teatro em espanhol teatro circular teatro no qual os espectadores são dispostos em torno da área de atuação como no circo ou numa manifestação esportiva já usado na idade média para a representação dos mistérios esse tipo de cenografia é novamente privilegiado no século XX não só para unificar a visão do público mas sobretudo para fazer os espectadores comungarem na participação de um rito em que todos estão emocionalmente envolvidos eu acho exemplar o modo como o pavice consegue misturar coisas que não são da mesma natureza dentro de um lugar só quer dizer vocês vejam que ele faz aquele processo de reconduzir tudo a noção principal de teatro né então nesse lendo esse esse verbete o leitor fica convencido de que tudo né não passa mesmo de teatro eu vou fazer um caminho diverso do e que entra em conflito com essa ideia do do pavice porque eu não acho suficiente dizer que só pelo formato redondo é que você tem alguma coisa semelhante aquilo que nós entendemos por teatro hoje né então na verdade ao fazer isso ele passa por cima de uma série de diferenças muito fundamentais né e aí ele se safa também colocando o termo rito né que ajuda a construir uma certa homogeneidade dessa imagem é posto isso eu queria dizer uma última coisa desse capítulo inicial é e que tem que ver com já com aquilo que a gente vai falar aqui a partir do teatro grego né e também aí já entra como justificativa disso eu estou me baseando aqui vou dar a bibliografia dos textos que eu estou me baseando aqui hoje e que também vou usar daqui a 15 dias na próxima live sobre esse tema que são os textos do Junito de Souza Brandão que é um especialista que nós temos aqui no Brasil de teatro grego então tem esses dois textos teatro grego tragédia e comédia que é editado pela editora Vozes um outro que eu não sei que edição tem hoje né eu tenho uma edição antiga de 1980 que eu acho que ele mesmo que fez chamado teatro grego origem e evolução que parece que é a tese de doutoramento dele né e ele se baseia principalmente nesse cara aqui que é cuja reputação é de ser o grande autor né da um autor austríaco grande autor do estudo sobre isso que se chama a tragédia grega né reparem que no caso do Albin Lesky ele chama o livro de não do teatro grego mas de tragédia grega né no caso do Junito que usa muito ele há sempre a presença do termo teatro grego e aí tem uma curiosidade no livro do Junito que me leva a última observação que eu queria fazer aqui e que alguns de vocês já devem estar pensando pelo recorte que eu tenho feito aqui como é possível a gente falar de teatro né a partir desse referencial exclusivamente ocidental se por ventura existirem outras formas teatrais né e aí a gente quando abre o livro do Junito de cara a gente encontra essa consideração mas a gente encontra essa consideração do ponto de vista de alguém que quer encontrar o teatro naqueles lugares que não são os referenciados pela tradição grega e aí eu noto que há um desdobramento daquilo que eu estou tentando apresentar para vocês como forma desconstruída ou seja como usando essa estratégia derridiana né que eu estou usando aqui de Jacques Derrida a desconstrução da noção de espetáculo passa a meu ver necessariamente pelo entendimento de que talvez aquilo que uma certa tradição teatral ocidental forjada a meu ver a partir do século XIX entende como sendo teatro não pode não ser isso e pode ser uma outra coisa né e que tem que ver também em grande medida com a nossa a nossa tendência né no mundo ocidental ao etnocentrismo isto é a nossa tendência a fazer com que tudo seja subsumido a uma visão ocidental né branca né burguesa do que seriam os fenômenos artísticos se não vejamos quando o Junito começa o trabalho dele ele começa colocando um capítulo chamado teatro apenas litúrgico é por teatro apenas litúrgico ele está na verdade referindo um conjunto de é estratégias de participação coletiva que com grande dificuldade nós poderíamos denominar como cenas mas se a gente dissesse assim são cenas né ainda assim são cenas que teriam que ser entendidas como cenas litúrgicas então no fundo não são propriamente cenas mas talvez sejam rituais mas como ritual né já pela própria tradição antropológica inclusive desses estudos das performances culturais ele pode ser lido como um drama né então pela tradição do Victor Turner e tal então ritual é adequado né então liturgia cerimônia e ritual ficam quase sendo a mesma coisa amalgamados em torno de uma ideia de um possível teatro primitivo portanto o raciocínio que eu vou tentar demonstrar aqui que ele faz é um raciocínio que nos leva a pensar numa evolução até chegar a um teatro legítimo que seria aquele teatro produzido na antiguidade grega né que já teria se tornado distante de uma prática litúrgica primitiva o que nos convida a pensar obviamente que há práticas litúrgicas primitivas portanto as sociedades primitivas então a gente já chegou aonde eu imagino que vocês estão me acompanhando né que seria a ideia de sociedades primitivas que não evoluíram que não tem formas artísticas evoluídas né e aí estão os índios estão as sociedades indígenas ao redor do planeta né estão todas as formas populares de criação artística que não teriam esta nobreza né da encenação de origem ocidental cujo ápice né gerador estaria na Grécia sempre que se fala eu vou ler as palavras do próprio Junito sempre que se fala em origem do teatro vem-nos a memória eterna presença da Grécia é verdade o teatro nasceu na élade mas talvez não fosse de todo fora de propósito perguntar que espécie de teatro nasceu na pátria de Eurípides uma vez que Egito Índia China Creta e a própria Grécia para citar apenas as fontes principais não sei quem determinou essa principalidade mas enfim possuíram também muitos séculos antes de Hésquilo Sófocles e Eurípides a sua literatura dramática é claro com óculos do teatro se você olhar em retrospecto em todas as civilizações você vai acabar encontrando Schekner costuma dizer que é performance tudo aquilo que eu posso chamar de performance né isso é uma eu sempre interpreto essa frase como uma frase irônica porque na realidade todas as coisas podem ser as coisas que nós chamamos por esse nome daí é que vem a minha tendência a usar sempre o que nós chamamos de teatro o que nós chamamos de performance e tal essa a denominação ela traz consigo um olhar um enquadramento um framing né que faz com que coisas que sejam próximas aquilo possam ser entendidas dentro dessa lógica vejam só como a coisa se desdobra adiante na página seguinte ele vai dizer na realidade existe no mito um elemento dramático sempre que se pretende evocar por meio de palavras e gestos um acontecimento passado ou afastado do passado visando a reproduzi-lo e a reatualizá-lo isso não seria uma definição de dramático eu posso dizer que ele está dizendo aqui que dramático é pretender evocar por meio de palavras e gestos um acontecimento passado afastado no espaço visando a reproduzir e a reatualizá-lo todas as vezes que você tiver a pretensão de evocar por meio de palavras e gestos um acontecimento passado afastado no espaço visando a reproduzi-lo reatualizado você tem a situação do drama o que nos põe uma situação tal que todos os momentos em que a gente estiver contando uma história falando conversando no boteco qualquer coisa a gente está fazendo dramaturgia a gente está dramatizando né eu não estou querendo aqui discutir a fragilidade da proposta de drama dele eu só estou querendo chamar atenção para quais são os elementos que com dificuldade o autor tenta articular para poder justificar a sua premissa trata-se porém de uma ação ritual porém aqui é porque ele acredita que não é não se trata de um drama e sim de uma ação ritual e aí ele vai dizer de um rito com elemento dramático mas isso ainda não é teatro nem espetáculo não é teatro e nem espetáculo é rito então a gente deduz pelo que ele está dizendo que existe uma gradação a um ainda não que é o rito depois é quase que é teatro e a plenitude é espetáculo né não é teatro nem espetáculo e eu estou dizendo isso pelo que vem a seguir a ação ritual que se observa em alguns textos egípcios é apenas um rito né o modificador diminui é apenas é tão somente não é exatamente aquilo que seria maior que seria o teatro é apenas um rito uma liturgia e em geral cenas de mistério de caráter puramente religioso como as que mencionam Heródoto e Plutarco as quais embora contenham rudimentos dramáticos não podem consoante Drioton que é o autor que ele cita que é o Etienne de Krioton ser considerado esse teatro e nem tão pouco ter dado origem ao teatro no Egito então aquilo ali não tem direito de ser teatro aquilo só pode ser liturgia ritual entretanto a tragodia é um ritual né então como é que fica isso continuando é que dado o caráter esotérico ou seja é porque eles são religiosos o propósito deles é religioso né deles só poderia nascer um drama cerebral aí o drama já é uma coisa cerebral montado no invisível porque fossem quais fossem os elementos representativos da literatura egípcia que é muito difícil de saber naturalmente a tendência sempre foi tratá-los de maneira esotérica simbólica o que em hipótese alguma poderia favorecer a eclosão de uma arte dramática por quê mas a tragédia não fez eclodir uma arte dramática por que que não poderia a ação ritual só era dramática na sua interpretação quer dizer era parcialmente dramática as pessoas faziam como se estivesse fazendo um teatro os gestos e o discurso encerravam apenas sim aí eu vou tirar isso de lado e vou pedir a vocês que imaginem por exemplo uma procissão de corpus Christi aquela mesmo que o Flávio de Carvalho botou um chapéu na cabeça e confrontou né uma procissão de corpus Christi é uma ação ritual em que as pessoas fazem coisas seguindo uma determinada se quisermos usar esse termo teatral dramaturgia então qual é a conclusão que a gente começa a perceber é que os termos tem uma amplitude uma possibilidade de uso que muitas vezes podem significar a própria discussão do termo e é natural que isso aconteça porque o termo não tem essa abrangência universal que se pretende e naturalmente também a noção de teatro como nós entendemos não existe em todas as civilizações como aqui se pretende né então não vai ser teatro talvez não por essa razão mas porque naquela civilização nem sequer se concebe a possibilidade daquilo ser pensado como teatro ou talvez até como arte porque a gente sabe que a própria noção de arte em certas civilizações não faz sentido né então a coisa vira toda pelo avesso e a gente começa a perceber que há um esforço é tremendo no sentido de trazer certas coisas que não são do terreno do teatro para o teatro para que isto e aí tem um outro propósito para que isto seja empurrado para a categoria de espetáculo repito por outras razões que estão aqui ainda no texto que eu estou lendo vou mais adiante ele diz o antigo Egito conheceu pois dois gêneros de manifestações dramáticas desenvolvidas sobre planos diferentes ele nega o dramático mas ele aceita de certa forma é muito ambíguo o discurso né irredutíveis um ao outro ação ritual e o drama religioso distinguindo-se esse último pelos objetivos pelo espírito pelas intenções e processos no fundo é aquela ideia de que é a arte aquilo que tem a intencionalidade de ser né era realmente um teatro que reproduzia ao vivo com personagens eu gostei do ao vivo com personagens gestos e palavras os episódios que se desejavam evocar ou imaginar e não uma sugestão por símbolos era um espetáculo não um mistério e aí ele faz uma outra distinção entre espetáculo e mistério existem os mistérios medievais que são arrolados como teatro medieval mas ele nega aos mistérios essa possibilidade o mistério egípcio não é tão misterioso talvez como um mistério cristão desculpe a brincadeira mas o que o que está se chamando atenção aqui o que eu estou tentando chamar atenção aqui de vocês é para o modo como é complicado para o teórico do teatro entender né um conjunto de ações que desbordam e ao mesmo tempo parecem muito familiares não é por isso é que surgiu toda uma outra tendência da etnossalologia eu diria que faz parte que é essa de tentar entender essas coisas não por um viés daquilo que nós já conhecemos como teatro mas por um viés mais amplo né e daí porque por exemplo o Richard Scheckner vai dizer que ele está convencido como ele disse anos atrás em 2010 quando esteve aqui que ele estava convencido de que o teatro era apenas uma ínfima parcela de um universo muito maior que ele chama de performance né mas eu não vou entrar nessa discussão agora falando sobre o teatro hindu isso ele falou sobre o teatro egípcio falando sobre o teatro hindu ele diz na Índia como na China o teatro ainda mais que no Egito sempre foi um apêndice da religião na terra de Buda a paternidade do gênero dramático era atribuída a Brahma pois o criador do mundo a instâncias dos deuses acrescentou aos quatro Vedas da religião Bramânica um quinto Veda consagrado ao teatro ele está chamando de teatro né não sabemos se isso é assim o Nathya Veda é bem verdade que esta obra divina não foi comunicada aos homens mas Bharata resumiu o Nathya Veda numa espécie de enciclopédia em versos o Nathya Sastra e assim os poetas mortais puderam compor dramas perfeitos Brahma apenas perdão Bharata afirma de resto que para compor o Nathya Veda Brahma apenas se deu ao trabalho de reunir elementos dispersos em suas obras anteriores do Hig que é o Hig Veda tomou a dança do Shama o canto do Yajur a mímica e do Atarva as paixões talvez a gente pudesse dizer ao contrário do que ele está falando aqui ou de um outro caminho diferente dele que é possível perceber esse caráter multidisciplinar de uma criação artística próxima ao que a gente chama de teatro em outras civilizações também existe essa tendência a se criar um lugar onde as várias linguagens compartilham o seu espaço o grande tema do teatro hindu mais antigo foi o segundo se crê o mito do Deus Krishna eu achei isso interessante o herói jovem destemido amado dos pastores e vencedores os demônios valeria uma pesquisa isso deixo como sugestão para quem tiver interesse fazer uma pesquisa sobre Krishna lembrando que Krishna ficou muito popular entre os hippies nos anos 60 e Krishna talvez oferecesse uma visão alternativa de uma ação no tempo e no espaço diante de um determinado grupo de pessoas que assistem aquilo depois ele vai falar do teatro litúrgico grego vai falar do teatro chinês mas repete mais ou menos a mesma coisa e aí quando ele fala do teatro grego ele diz que lamentavelmente nada se pode dizer de concreto acerca do teatro da ilha de Creta apesar de Festo e Knossos nos terem negado dois edifícios teatrais que devem remontar pelo menos ao século XV antes de Cristo esses edifícios teatrais são na verdade não tem esse nome na língua grega e são na verdade locais de ritual mas não aqui mais adiante ele vai ter o cuidado de chamar a atenção a isso disso né então difícil dizer que seja propriamente teatros até porque a palavra teatro vem do teatron que era apenas um dos lugares disso que ele está chamando de teatro esses teatros em pedra não devem ter sido construídos para simples reuniões ao ar livre ele não acredita na possibilidade que é hoje conhecida e é de fato real de que esses lugares eram lugares de frequência constante das pessoas para reuniões ao ar livre porque a ideia de ar livre da gente é muito diferente da ideia de ar livre dos gregos eu remeto vocês a uma coisa que é meio boba mas enfim se vocês quiserem ver tem aqui no youtube uns canais históricos que fazem reconstituições em computação gráfica em 3D da vida nas cidades antigas então tem uns da vida em Atenas já na época próxima ao nascimento de Cristo ou seja na decadência ateniense e tem umas coisas muito curiosas por exemplo a dificuldade que em Atenas se tinha com os dejetos e o lixo então o vídeo diz de uma forma muito interessante que Atenas era uma cidade que devia ser muito fedorenta e uma das coisas que a gente observa é que há uma quantidade até por causa do clima grego há uma grande quantidade de espaços abertos de espaços externos e essa coisa das vestes as vestes que as pessoas usavam elas tinham talvez esse componente que é muito importante do erotismo das vestes que é importante até hoje para a moda para vender tudo isso mas elas também tinham esse sentido de estar em grupo em sociedade aí a embriaguez produzida pela festa dionisíaca passava por você arrancar as vestes porque você de certo modo rompia com aquele estado mediano em que as pessoas estavam quando estavam aquelas que podiam estar na sociedade livre na ágora tudo isso são coisas que tem uma complexidade maior do que a própria noção de teatro no sentido que nós conhecemos e não foram mesmo Homero e não foram mesmo ele ainda afirma simples reuniões ao ar livre Homero evoca em dois versos célebres o teatro de Knossos em que ele diz a tradução que é oferecida é muito interessante isso de Homero diz assim o ilustre Cocho Hefesto constrói ainda uma praça e assim que ele é denominado sempre uma praça o que a gente está chamando de teatro aqui muito semelhante àquela que outrora na vasta que nossa arte de Dédalo construiu para Ariadne de Belas Tranças essa praça é que depois vai ser ornada pela figura do ator que é um termo latino que tem a ver com actor com actância com atuar e que na verdade na tragodia segundo Alvin Lesk é apenas uma parte do ritual da tragodia do ritual que alguns consideram que é a festa do bode medieval perdão medieval entrando aí na coisa para mim oriçar a festa grega que tem que ver com um certo tipo de sociedade específica que é essa sociedade ateniense que resolveu os seus dilemas através dessa sofisticadíssima estratégia religiosa estética que é a da tragodia da tragédia mas isso a gente vai falar no nosso próximo encontro aí eu já vou entrar diretamente nisso a partir do Alvin Lesk e também continuando com Junito quero dizer em último como uma última observação que de modo algum eu tenho eu desrespeito eu considero inclusive que usar os autores e discuti-los é uma forma de demonstrar o apreço que a gente tem por eles eu de modo algum desrespeito a visão desses autores eu não estou aqui querendo dizer ah isso tudo é uma porcaria uma bobagem eles estavam errados e não é nada disso não eu estou fazendo um processo que é um processo questionamento eu acho importante fazer essa observação hoje em dia um tempo que as pessoas estão nessa nessa lógica do cancelamento dos outros e tal eu estou tentando fazer um exercício que é científico tá certo ou seja a gente produz nas ciências humanas dessa forma é discutindo as ideias contrapondo né apresentando argumentos e também correndo o risco de que esses argumentos também sejam refutados e eu sei perfeitamente que eu não sou dono da verdade nem nada eu estou tentando refutar outros argumentos e apresentar os meus argumentos mas que também são refutáveis e ainda bem que são tá certo então isso é uma discussão não é nós não estamos afirmando nada em definitivo aqui muito embora a gente pretenda aqui desenvolver uma tese que passa por oferecer a possibilidade de pensarmos artes ao vivo e abandonarmos uma noção clássica de espetáculo isso efetivamente eu estou tentando fazer aqui tá bom ficamos aqui por enquanto hoje agradeço a todos que assistiram que estão assistindo que já assistiram antes que passaram por aqui os que deram like na minha fala aqui agradeço muito e convido a vocês para daqui a pouco visitarem os que viram e os que chegaram agora e não conseguiram ver visitarem essa live vai estar lá no canal Arte ao Vivo no Youtube como todas as outras lives da playlist de Arte ao Vivo e quando vocês visitarem lá quem puder se inscreva no canal dá um like no vídeo porque isso nos ajuda também e clica no sininho lá para receber as atualizações porque toda vez que a gente manda quem está inscrito recebe todas as vezes que a gente manda um novo vídeo a pessoa fica sabendo imediatamente então e quem quiser como Carolina saber mais sobre Gumbres sobre essa questão da presença em outros assuntos pode rolar a playlist para baixo e vai achar outros comentários sobre isso e vai entender a lógica do que a gente está tentando fazer aqui com essa live de Arte ao Vivo tá bom? Queria também convidar vocês para as próximas atrações tirei aqui de perto de mim deixa eu pegar as próximas atrações aqui do canal né? Porque o canal Arte ao Vivo continua né? Segue e nós teremos ainda na sexta-feira agora nós vamos ter a live de São em Movimento com o convidado meu amigo Mário Ramiro e a gente vai falar sobre as art bands o art rock né? As bandas de artistas né? E a gente vai fazer inclusive duas lives sobre isso nós vamos prosseguir esse assunto né? E queria convidá-los também na semana que vem a gente tem na terça-feira a cada 15 dias tem também um monstruário que é a live que eu comento os medos e e terrores da gente brinca um pouco com essa ideia né? Nas artes depois nós teremos no dia 24 na quinta-feira a estreia de mais uma live que é a história do rock através do cinema eu e a professora Francisca comentaremos aqui alguns filmes de rock na história do cinema e da música e na sexta-feira às cinco horas temos aquela live tradicional de estudos da performance tá? E no sábado né? Como também tá dentro da programação a cada 15 dias tem o sábado som teremos mais alguns clipes de coisas estranhas né? De músicas músicas e músicas estranhas aí no sábado som da próxima semana tá certo? Então acompanhe a programação nossa aqui né? Deem uma olhada nas outras nas outras playlists né? Tem muita coisa já no canal né? E o que você gostar manda um recado dá um alô né? Eu sempre respondo todos os comentários tá certo? E vamos em frente tá bom? Um abraço a todos e até sexta-feira com Sonho em Movimento Tchau